Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sras. Secretários de Estado. Sra. Ministra, Vossa Excelência é Ministra há três anos. Prometeu muito, demasiado até. Recorrendo a imagens literárias que, aliás, a Sra. Ministra também gosta de invocar, face às promessas e às juras de muito fazer, quando tomou posse, os portugueses não sabiam bem se estavam perante as grandes esperanças de Dickens ou até o admirável Mundo Novo de Aldous Huxley. Exemplificando, anunciou já para o ano de 2016 os Estatutos das Magistraturas, ao mesmo tempo que reprovava o Governo anterior por não o ter podido fazer durante o caminho estreito em que a pré-Bancarrota Socialista nos largou. Mas nada se conheceu depois. Em 2018, finalmente, aprontou uma versão dos Estatutos que deixava de fora o ponto crucial do problema, a questão remuneratória. Para além deste aspecto, realce-se novamente neste Orçamento de Estado, não há qualquer demonstração financeira de alterações propostas nos Estatutos das Magistraturas, o que traz à memória a obra de Filipe Roth, o engano. Mas nem mesmo assim conseguiu sossegar essas magistraturas, ambas já com protestos agendados. O mesmo com os funcionários judiciais neste momento em greve. Igualmente, com a revisão dos Estatutos e Sistema Remuneratório dos Registros e Notariado, que se arrasta sem consequência desde que V. Exª entrou em funções. Resta-nos a dúvida se estes e outros casos devam merecer a revisitação do livro dos Seres Imaginários de Jorge Luís Boros ou, em alternativa, outra obra do já referido Huxley, O Tempo Tem de Parar. Porque este é o semblante da sua passagem pela Justiça. Tudo promete, mas revela uma assombrosa inação no seu cumprimento. Durante o período em que V. Exª susteve esta pasta, não foi realizada uma só reforma digna desse nome. Em menos de um ano do fim do mandato, torna-se evidente a conclusão de que este foi um seco deserto de feitos e de factos. Recordando-os os sete pilares da sabedoria de T.E. Lawrence, não por V. Exª destacar particularmente por algum de entre eles, mas porque foi esse livro magistral que deu origem ao filme Lawrence da Arábia, onde as paisagens desérticas são o pano de fundo que quase ofusca o enredo. Apenas das pendências processuais, o seu mandato ousa alegar melhorias com algum sustento. Mas também aí somos forçados a recorrer a Jane Austen, autora de O Orgulho e Preconceito. Porque essa vantagem não lhe pertence, Sra. Ministra. A diminuição de pendências iniciou-se em 2012 e acentuou-se com as reformas, sim, com verdadeiras reformas, como foram as do Código de Processo Civil, as do mapa judiciário e a reforma da ação executiva, a quem este decrescimento realmente se deve. No resto, nada. Tudo na mesma ou muito pior do que estava quando aqui chegou. Lembrando-se, time back e para terminar, temo bem que, tendo-se revelado tão a leste do paraíso, o resultado final desta sua presença, quase invisível na Justiça, venha a ser o inverno do nosso descontentamento. Mas hoje já não restam dúvidas. Vou terminar. Hoje já não restam dúvidas que a legenda final que ilustrará o seu mandato será o título da obra-prima de Marcel Proust em busca do tempo perdido. Muito obrigado.